O Secretário Estadual do Emprego e Relações do Trabalho, José Luiz Ribeiro, esteve em Votuporanga na última semana para atender um ofício do Secretário de Direitos Humanos em abrir mais 100 vagas de emprego. Lideranças políticas se reuniram na manhã de sexta-feira no gabinete do prefeito para receber o Secretário Estadual do Emprego e Relações de Trabalho. Essa reunião foi marcada através da Secretaria de Direitos Humanos para solicitar 100 vagas de emprego em Votuporanga e para a qualificação de mão de obra, pessoas com extrema vulnerabilidade. Nós vivenciamos uma crise muito grande em todos os setores e nós acreditamos que com a liberação dessas 100 vagas de trabalho, frente de trabalho para a qualificação dessas pessoas que estejam necessitando, elas vão estar tendo uma oportunidade de emprego dentro da administração pública. José Luiz Ribeiro atendeu o pedido e veio a Votuporanga visitar o posto de atendimento ao trabalhador. O Pate. E aproveitou para assinar o ofício encaminhado a ele. De acordo com o secretário, o projeto já está na fase de licitação. São políticas assim, da solidariedade, que nós vamos estar ajudando aqueles que mais sofrem. Esse é o nosso papel. A Secretaria do Emprego e Relações de Trabalho tem esse papel. Está perto daquele que está perdendo o seu emprego e ajudando os municípios a ganhar investidores para gerar emprego e renda. Essa é uma parceria da Secretaria do Estado com a Prefeitura. O Estado contribui com uma parte do salário desses funcionários que vão trabalhar na rede pública, enquanto a Prefeitura investe na qualificação. Nós temos o CTMO, que é a nossa escola de mão de obra, que nós temos já há muitos anos, então ela pode ser feita de uma forma complementar. Temos os espaços importantes como o AB, temos o Centro de Convenções, que pode ser feito as capacitações. E tudo aquilo ainda que envolve essa complementação, porque tem uma contrapartida do município quando o governo do Estado entra com um projeto como esse. Essa frente de trabalho, os munícipes prestam um serviço para a Prefeitura de 4 horas diárias, mais um curso de qualificação uma vez por semana e, posteriormente, eles vão estar ganhando do município R$ 300,00, que é do Estado, mais R$ 200,00, que é do município, chegando a ser uma bolsa por meio período de trabalho de R$ 500,00.